Essa foi a terceira edição do projeto Dignidade na Rua do Governo do Estado, voltado para os moradores de rua aqui de Goiânia. Os atendimentos aconteceram aqui no Cepal do Setor Sul. Cerca de 200 pessoas passaram por aqui e realizaram diversos atendimentos. Ao meu lado está a Superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Estadual, Ana Luíza. Como é que foram esses atendimentos e o que eles receberam? Foram vários atendimentos. Nós tivemos aqui 18 parceiros, né? Essa ação é uma ação do Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e várias secretarias estaduais, municipais, órgãos, entidades, sociedade civil, cada um fazendo a sua parte. Nós aqui juntamos 18 atendimentos. As pessoas em situação de rua que aqui estiveram, tiveram a possibilidade não só ver a questão da sua documentação, empregos, cursos, tivemos aqui cortes de cabelo, banho, uma roupa nova que, lógico, dá uma dignidade imediata para a pessoa, né? Isso sem falar no atendimento da Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Retomada, sempre parceira da gente, Secretaria da Saúde, tanto municipal quanto estadual e a Polícia Civil aqui com a identidade, né? Prestando esse serviço para essa população. Deu para identificar qual o perfil dessas pessoas que moram na rua hoje? Sim. Depois da pandemia, nós observamos que o perfil mudou muito. Anteriormente, nós tínhamos um perfil de população de rua mais voltado para os homens, na idade de 20 a 50 anos. Hoje em dia, a gente consegue ver famílias, homens, mulheres e crianças na rua. A pandemia trouxe muito desemprego e essas pessoas foram para a rua por não terem mais saída, né? A gente consegue ver famílias, homens, mulheres e crianças na rua.